galera muito bem-vindos mais um vídeo para o canal de José Borges e olha só galera tô aqui numa comunidade próximo de Varzelândia e hoje eu vou mostrar para vocês a comunidade de São Vicente 2 vou dar um giro aí para vocês conhecer melhor a comunidade São Vicente 2 é o município de Varzelândia que fica no norte de Minas beleza gente então aproveitando que eu vim aqui na casa da minha tia Anitta que mora aqui na comunidade eu vou gravar o vídeo né para mostrar para vocês já de início aqui quero pedir para você que ainda não segue aí o canal a página Condado Online o canal José Borges mil peço para você se inscrever lá no canal deixar aquele like no vídeo segue também a minha página Condado Online e tá muito boa hoje a gente tem 26 mil seguidores na página 14 mil no YouTube agradecendo a todos aí pelo carinho muito obrigado mesmo Deus abençoe a cada um de vocês e para você que passa por aqui e para ver esse vídeo tá assistindo esse vídeo aproveita já segue aí já se inscreva se for no canal se for na página começa a seguir para ajudar esse trabalho aqui seguir em frente aí tá bom gente então é isso pedido feito olha só lá para o outro lado tem muitos moradores né tem várias pessoas aqui tem sítios cada um tem seu terreno aqui é terreno particular né tem uma área de brejo lá para baixo tem uns canavial que tá dando para vida aqui é muito bacana muita coisa coisa boa terra 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 muito boa aqui a região tem a terra muito boa aqui para plantações só não é melhor porque falta chuvas né água é tudo então tem as épocas das chuvas aqui que cai aqui para nós na no norte de Minas e nessa época é muito seco então aí o pessoal se vale aí dos dos postos artesianos e alguns tem uma área de brejo né tem muita sorte né quem tem essa área de brejo para plantar algumas coisas e isso é muito bom mas demais aí tá tudo bem graças a Deus tudo em paz tempo tá agradável tempo nublado mas não é para chuvas é que nessa época fica nublado mesmo pessoal acha que é frio mas não é bem aquele frio de São Paulo é um friozinho aqui que incomoda mas não chega nem perto pessoal não tem o costume né uma região muito quente quando vem o friozinho já é só já sente bastante beleza gente então é isso eu vim aqui na comunidade hoje trazer uma encomenda para minha sobrinha que tá aqui em São Vicente e nem nem posso tá fazendo essas viagens assim porque meu carro não tá bom como eu já disse aí né ele tá precisando trocar os amortecedor e os rolamentos e dá uma revisão aí né para poder ver o que tá acontecendo que não tá muito bom não mas arrisquei assim mesmo vim aí né então uma mão lava outra não é verdade então é isso e aproveitei também para vir aqui na casa da minha tia Anitta ela mora aqui na comunidade São Vicente 2 aqui ó ela mora aqui e há muitos anos e aproveitar hoje vou mostrar para vocês essa rua que vai sair lá na praça onde dá a entrada para São Vicente 1 acompanha aí para você ver um pouquinho aqui da comunidade São Vicente tá bom gente forte abraço e daqui a pouco segue o vídeo aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.